Na frente da frente da... Isso aí, cara, joga muito, porra. E aí, gostou? Gostou, vagabora? Vocês aí, gente, também? Joga muito. Que isso? Que isso? Que isso? Que porra! Que porra, meu cara! Que porra, meu cara! Que porra, meu cara! Que porra, meu cara! O cara é o Cristo redentor! O cara é o Cristo! Travou o jogo, porra! Que porra, que porra! Que porra, meu cara! O cara é o Cristo Redentor! Eu fiquei perco! Dizão por rir! Eu tô de boa! Tu não vejo o Cristo Redentor correndo! Deixa eu creepar isso aqui! Deixa eu creepar isso aqui! Ai, que... O que?